Música Oferecimento LK Veículos, rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo LK Veículos quer você de carro novo Maria de Fátima dos Santos tem 52 anos Ela mora no bairro Bivarolinto, na zona oeste da cidade de Patos Dona Fátima é agente comunitário de saúde Em 2017, ela descobriu um câncer de mama Eu vim a descobrir o câncer a partir de uma mamografia que eu fiz Fui para o mastologista, foi aí onde ele já descobriu que eu estava com o nódo E por sinal ele passou uma biópsia no mesmo dia que foi feito E com 30 dias recebi o resultado que deu positivo Que já estava em Bihar 3, já estava um pouco avançado Era um nódo invasivo, onde me submeteu a cirurgia que tirei a mama total Durante esses dois anos, Dona Fátima vem lutando contra esse câncer Passou por muitos tratamentos E em alguns exames foram detectadas novas complicações Eu fiz um exame do CA-15 E nesse exame, onde o sangue é para estar 35, a minha taxa deu 91 Por conta disso, a agente comunitária de saúde terá que fazer um exame conhecido como PET-SCAN Um exame mais detalhado O fato é que esse exame custa de 4 a 5 mil reais Então para descobrir realmente o que eu tenho, se tenho vestido de células cancerígenas ainda no corpo Eu tenho que passar por esse exame, que custa em torno de 4 a 5 mil Dona Fátima gasta cerca de 400 reais por mês com medicamentos Seus amigos e familiares estão organizando um bingo beneficente Para que possa conseguir levantar essa quantia de 5 mil para realizar esse exame Com a ajuda dos amigos, meus amigos da unidade de saúde me doaram um kit Para que eu pudesse fazer esse bingo Então nós estamos aí na luta E assim, quando o médico disse para mim que o único exame que ia ver se eu tinha alguma coisa seria esse PET-SCAN Ele me disse assim Se fosse nos Estados Unidos, você faria hoje Porque lá não paga Aí eu disse a ele, mas eu vou fazer aqui no Brasil e vou fazer O bingo será no próximo domingo, dia 17 às 4 e meia da tarde Aqui na casa de Dona Fátima Será sorteado um kit de eletrodoméstico Eu já comprei as minhas O valor é 5 reais E dá tempo para você comprar a sua Vamos ajudar, Dona Fátima? LK, veículos nacionais e importados Diversas marcas e modelos Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações Com uma loja ampla e moderna Realize seu sonho de adquirir um carro novo Com os melhores planos de financiamento Em até 60 meses E com entrada facilitada LK, veículos novos e seminovos Trabalhando com todas as financeiras Rua Manoel Mota, número 50 Monte Castelo Contatos pelos telefones 3422-2030 e 999-67-5969 LK, veículos Quer você de carro novo? LK, veículos novos e minut cereal Eu vou te assistir